Chama ela que ela volta, ela volta, ela vai votar Mulher guerreira é a voz do povo e ninguém pode calar Dalva 1313, é nela que eu vou votar Quero Dalva aqui, quero Lula lá Dalva 1313, Dalva 1313, Dalva 1313, deputada federal Dalva 1313, Dalva 1313, Dalva 1313, deputada do Lula Chama ela que ela volta, ela volta, ela vai votar Mulher guerreira é a voz do povo e ninguém pode calar Dalva 1313, é nela que eu vou votar Quero Dalva aqui, quero Lula lá